Feliz dia do careca, Luca! Ai, foi dia 14 de março! Foi dia 14... Deixa eu aplaudir aqui pra você careca, deve ter um monte de calvo que assiste meus vídeos, então ó... Pra você aí, se você não é calvo hoje, futuramente você vai ser, então ó... Dia 14 de março, o dia de vocês, tá? Não é o meu dia, porque não faz sentido, ó... Cabelo pra c... aqui, tá ligado? Todo dia 14 de março eu vou fazer um vídeo especial, é que eu não me liguei. Pra mim, os carecas, eles eram pessoas excluídas da sociedade, que as pessoas pisariam nelas, se fosse possível. Mas não, tem até um dia dos carecas, eu achei legal, não vou deixar mais passar. Ano que vem me lembrem, tá?